Se algum modelo seu de despacho, de decisão ou até de sentença não estiver aparecendo lá quando você for fazer as minutas, então o procedimento alternativo é você vir aqui no menu Hamburger, filtrar para o modelo e em modelos antigos. Essa ferramenta que foi inserida pela CETIC, ela já tinha sido tirada pelo CSJT, mas nós resolvemos inserida de volta justamente para você poder fazer esse procedimento que a gente vai tratar aqui agora. Esse tipo de problema tem ocorrido com despachos e decisões. Por que despacho? Despachos e decisões e até sentenças. Porque o editor da versão 2.5 desses tipos de documentos é o editor novo. E o editor novo tem que ficar no modelo novo. Só que na versão 2.4 você ainda tinha o editor velho, portanto você fazia modelos lá no editor velho. Quando nós colocamos a versão 2.4, houve a migração dos modelos para a nova versão da ferramenta de criação de modelos. Entretanto, tudo aquilo que você fez depois da entrada em produção da versão 2.4, todos os modelos que você fizesse sobre, aqui na 1.x, de despacho, de decisão, sentença, ou qualquer outro tipo de documento que não utilizava o editor estruturado, portanto o editor da 2.x, essas alterações e essas novas criações, depois da versão 2.4, não estão sendo automaticamente salvas na nova ferramenta de modelos. Então, a alternativa é você copiar este modelo que você criou, digamos que fosse este daqui, você vem, copia o teu modelo e temos que criar este modelo lá na versão 2.x. Depois que você copiou, e antes mesmo de ir lá fazer o teu novo modelo, a gente sugere que você apague este modelo aqui. porque você já copiou ele, vamos tirar ele daqui. Era este aqui. Vamos para o lixo. Pronto. Ele está sem o latãozinho, quer dizer que ele está inativado. Um modelo inativado é bom que todos os seus modelos fossem inativados. Vai inativando tudo lá para você ter segurança de quais você fez, quais você não fez ainda. Então, vamos lá ver como é que faz para criar o modelo. É do mesmo jeito que você fez modelos para certidão com o editor estruturado. Vai lá em modelos, modelos e documentos, que é uma ferramenta nova. Digamos que fosse um despacho. Aqui você pode, aqui incluir pasta e aqui incluir novo modelo. Você pode também clicar com o botão da direita, também dá para fazer assim. Novo modelo. Dar o nome do modelo. Confirma, clica nele e dá-lhe o clique no CTRL V aqui. Pronto. Salvei. Já está criado. Este aqui que é. Se você quiser excluir, é só você clicar aqui da direita aqui e excluir. Ainda sobre modelos. E para encerrar, a questão que está havendo muitos erros é o problema das variáveis. Eventualmente, as variáveis que vocês tinham nos seus modelos eram variáveis antigas e ela não está retornando. Se em algum modelo seu, alguma variável não estiver retornando, você tem que inserir uma dessas variáveis que está aqui. A gente está fazendo uma tabela e logo para terminar a gente publica essa tabela das variáveis e o que elas retornam. Então, se está dando erro nas suas variáveis, você tem que vir no seu modelo e substituir pela variável dessas que estão aqui disponíveis. Essas são todas as variáveis que funcionam. modelos antigos, muito comuns nas intimações, por exemplo, que ainda usam, o PAC1 e o PAC2 que estão ainda no legado. Mas, enfim, esses tipos de variáveis aqui, val, essas variáveis não vão retornar. Vou pegar esse outro aqui. Essa é outra coisa. Tem que simplesmente tirar essas coisas que não precisa mais. Val vai ter que substituir pela variável correta que pega o endereço do destinatário. Todas essas variáveis aqui, pode ver que normalmente as intimações, as variáveis não vão retornar, porque essas variáveis, como essa funval aqui, está errada. Não é que está errada, elas foram superadas. Tem que colocar, substituir pela nova. Fazer a limpeza de tudo que lhe interessa, só tem que ter o miolo do conteúdo, o brasão, isso aqui, tudo tem que tirar. Como vocês já fizeram, pode ser que dois. Mas, as intimações também, os despachos, decisões, enfim, todos os expedientes que são estruturados agora, você tem que fazer aquela mesma limpeza que você fez, como fez com relação às certidões. É o mesmo procedimento. Outra questão ainda é a identificação do retorno das variáveis. Digamos que se fosse usar esse modelo aqui, teria todas essas variáveis. Aqui estão todas as variáveis, são 70 variáveis, 69 variáveis que funcionam. Inserir. Veja, se eu for olhar aqui, algumas retornam. Essas aqui que não retornam porque não tinha, não tinha o dado no processo. Boa parte delas retornam também. Ah, essa aqui já não retornou. Essa não retornou antes da assinatura. Por quê? Porque o CESJT mudou o funcionamento aqui. E essas variáveis só vão retornar porque elas são da tarefa, são específicas variáveis desta tarefa aqui, de elaboração de ato de comunicação. Então, esta variável só vai retornar depois que você assinar. Vamos assinar então. Aqui, o que a gente fez era o endereço das partes que não estavam retornando. Está vendo? Retornou. O que são o nome da parte, a variável que é só o nome da parte, que é o endereço do destinatário, o que é o destinatário com o endereço. Enfim, são variáveis que só retornam depois que você assinou. Então, eventualmente, você pode identificar um erro posterior, um erro de variável. E a solução para resolver é a mesma que a gente já falou, que é você substituir a variável errada pela correta. Eu faria uma revisão de todos os modelos de intimação, porque ali tem muito erro. A variável val, como eu disse antes, não funciona. Bom, em relação aos modelos, os problemas encontrados com os modelos de documento, era isso que gostaríamos de assinar lá. Obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.